Tire a roupa Vou te amar inteirinha, te banhar de suor É na cama, é no chão e até no sofá Faço amor com você em qualquer lugar Te amo, te amo, te amo É gostoso te amar Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo É gostoso te amar Você tem o que quero Muito charme e beleza Os teus olhos me atraem E não tenho defesa Me amarrei em você Com o laço do amor Se a paixão é doida Vou viver com a dor Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo É gostoso te amar Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo É gostoso te amar É gostoso te amar É gostoso te amar É gostoso te amar É gostoso te amar